Salve, salve, massa atleticana de todo o planeta, bom dia, boa terça-feira, bora falar do galão. Esse é o programa que a gente fala dos notícias curtinhas, então, antes de mais nada, já chega aí nessa manhã, se inscrever no canal e deixar o seu like, é muito importante pra gente, viu? A gente sempre agradece, vamos falar de duas pautas, aí a proposta pra sair, Rodrigo Caetano, e vamos falar do Vargas, né? Será que o empresário André Cury pode dificultar? É, vamos falar de tudo isso, mandando um abraço primeiro pro Sabor da Carne Gourmet, abrimos a nossa nova loja ali na Silva Lobo, gente, não percam aí essa oportunidade de conhecer essa loja sensacional, basta experimentar pra se apaixonar, também Loja do Galo Savas, é o ponto de encontro dos produtos oficiais do Galo, vai lá que entregamos pra qualquer lugar do país, é só mandar um WhatsApp sensacional, e também temos o Gerencia Net, é a conta digital pros seus negócios, né? É a conta digital, pessoa física ou jurídica do empreendedor, então não perde tempo e abra já a sua conta. Vamos falar então, vamos falar de todos esses temas aí, primeiro vamos falar do Vargas, né? Será que aí o André Cury pode dificultar, né? Vamos aí agradecendo vários, o Fernandes aí, pelas pautas sensacionais, então aí quem falou sobre isso, porque não é segredo pra ninguém que o Galo quer renovar, né? Com o atacante chileno, mas o presidente Sérgio Coelho, entrevistado pelo Supersportes, foi questionado se a relação complicada com seu empresário André Cury poderia dificultar a sua negociação de permanência no Galo, e quem respondeu foi o presidente. Então com vocês, presidente Sérgio Coelho. O André, eu nem o conhecia, fiquei conhecendo agora, né? Eu tive algumas reuniões com ele pra ver se a gente buscava uma solução. Ele sabe do nosso esforço para acertar com ele, nós vamos acertar com ele, o momento vai dar certo, né? E eu não acredito que isso aí venha ser um dificultador, porque o Vargas está muito bem aqui, recebe o salário em dia, ele gosta do Atlético, eu acredito que ele vai querer continuar aqui, estar adaptado na cidade, e eu não acredito ter uma retaliação por parte do André, até mesmo porque o futebol, às vezes em algum momento você está com essa dificuldade para acertar, e acertando as coisas voltam ao normal. O Atlético sabe da importância do André no cenário nacional, né? no futebol, e o André também sabe da importância do Atlético para os atletas que ele representa, isso aí haverá uma solução, e que seja em breve, se Deus quiser. E o presidente, só alogios com o Vargas, o atacante Vargas, e fala que tem grande interesse na sua renovação, olha só. Então, o que eu posso falar do Vargas, que tecnicamente é um jogador fantástico, é um jogador que não nos dá nenhum tipo de problema, muito trabalhador, é uma pessoa muito tranquila, convivência com ele, é um grande profissional, enfim, é isso, é um jogador de seleção, é um jogador que o Atlético tem interesse, né, de renovar com ele, e a gente vai tentar uma renovação, né, tomara que consigamos. Mas, por enquanto, não tem nada mais a falar, não ser sobre ele dessa forma que eu acabei de falar. É, e a gente trouxe aqui já há um tempo, né, sobre aí a oferta, né, do Vargas para times brasileiros. Então, está aqui o Lucas Tanaka, falou o seguinte, que o Galo deseja a permanência do atacante, e o atacante deseja continuar no Galo. Em contrapartida, seus representantes o ofereceram para três clubes no Brasil, mas nenhum quis negociar pelo alto salário recebido aqui, também por isso a renovação aqui é o mais provável. Isso foi no dia 23 de março, né, e o mesmo Lucas Tanaka, grande amigo Lucas Tanaka, mandou no dia 27 de março o seguinte, o Galo e Eduardo Vargas já iniciaram as primeiras conversas para a renovação de contrato, chance boa do vínculo do atacante com o Galo ser mantido. Quero saber a sua opinião. Vai comentando, você que é o Vargas aí, você quer continuar com o nosso atacante chileno? Então vai comentando aí que eu quero saber a sua opinião, e também mandando aquele alô para Fute Milionário. Fute Milionário é aquele dinheiro extra com o trade esportivo, é só copiar e colar as dicas que você vai receber no seu Telegram. Quer saber como? Clique no link na descrição, e também Renda Passiva com Forex. Nossos patrocinadores vão fazer uma transmissão aí, o Thiago Gonçalves, que é mestre aí no mercado Forex, uma transmissão no dia 5 de abril, e ele te convida para uma transmissão para te ensinar a como copiar todas as ações que ele faz na sua conta, só que na parte do dinheiro quem mexe é você. E quer saber como? Cadastre-se de graça aqui para você participar da transmissão dia 5 de abril. Está aqui embaixo, links na descrição. Então vamos falar agora do Rodrigo Caetano, nós vamos falar, será que há propostas para sair o nosso grande diretor de futebol? A gente sabe a importância que ele tem para esse trabalho que o Atlético vem fazendo. Uma preocupação do Galo nessa temporada é o fim do contrato do diretor Rodrigo Caetano. O dirigente foi entrevistado no canal do Afonso Alberto, mandou um abraço para o mestre Afonso Alberto, e revela se já houve procura da direção do Galo para a sua renovação de contrato. Vamos ver o que o Rodrigo Caetano falou. Eu tenho renovado o contrato de muitos. Não, especificamente no meu caso não. Tenho uma ótima relação com os 4Rs, ótima mesmo com o presidente, com o Tom Murilo, com os funcionários e toda a diretoria do Galo, mas em relação aos próximos ou ao próximo ano não tive não. Não tive nenhuma conversa nesse sentido. Penso que talvez seja cedo para isso, até porque tem muita coisa para frente. o meu papel é projetar o futuro do Galo estando ou não aqui. Isso tem que ficar claro, independentemente do desfecho, porque eu tenho que trabalhar como se aqui eu ficasse mais 10 anos. Acho que esse é o princípio também de um gestor, não tem como ser diferente. Então os movimentos no mercado, os movimentos de melhoria dos processos também, tem que ser nesse sentido. E nós trouxemos aqui na semana passada a notícia trazida pelo grande amigo Thiago Fernandes de que poderia Rodrigo Caetano entrar na vaga do Juninho Paulista na seleção. E ele também falou sobre essa possibilidade, olha só. Em relação à seleção, eu vou te dizer que hoje eu estou muito feliz aqui no Galo. tem uma coisa importante para um clube de futebol no Brasil, que hoje o Galo é pacificado no que diz respeito à parte política. Então o profissional, ele se sente mais seguro para poder falar em médio prazo. Enquanto que alguns clubes, inclusive alguns que eu passei, a questão política era tão efervescente que você, cara, deram o tempo todo gerenciando problemas relacionados à parte política. Isso a gente não tem no Galo. Então, além de tudo que o Galo já me deu, né, de alegria, de felicidade, de satisfação pessoal e profissional, não teria motivo de trocar o Galo por um outro clube, um outro projeto, desde que o Galo entendesse, né, os dirigentes do Atlético entendessem da mesma forma. Mas a CBF, cara, é um negócio que é muito difícil de falar a respeito. Eu tenho uma ótima relação com alguns vice-presidentes lá e o atual presidente que foi eleito agora, o Edinaldo, que eu já o conhecia e tinha uma ótima relação antes mesmo dele assumindo. Não sei como é que isso vai ficar lá pra frente. Só sei que nunca existiu conversa do Edinaldo comigo no sentido de um dia estar lá. Nem poderia ser diferente, né. A CBF tem uma seleção, né, tem um projeto aí que daqui a oito, não, sete meses vai estar entrando numa Copa do Mundo. Não faz nem sentido conversar disso. Enfim. É um tema, pra mim, é muito distante, algo que eu não gostaria de tratar. Tô feliz aqui no Galo, tenho contrato, tenho compromisso. E assim como eu fiz nos outros clubes, eu vou cumprir o meu contrato até o último dia. E caso um dia o Galo, seus dirigentes, queiram conversar a respeito de uma extensão, obviamente que a gente vai estar conversando a respeito, sim. Sensacional, Rodrigo Caetano, né. Grande, grande diretor de futebol. Partícipe aí desse momento maravilhoso que o Galo vem vivendo. Esperamos aí que ele continue no Galo. Quero saber a sua opinião. Comente aqui, ó. Daqui a pouquinho, mais tarde, 13h30 tem debate ao Vinegro. Aí não perde. O programa vai ser sensacional, hein. Porque sábado tem final do Campeonato Mineiro contra os X-Adversos. E vai ser um jogão, hein. Bacana demais, pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta. Obrigado, obrigado pela audiência e bom dia a todos. Valeu!